Olá Daniel, boa tarde para ti, boa tarde para todos que acompanham o NTSUL aí desta sexta-feira. Eu estou aqui na unidade do SESC de Cachoeira do Sul e ao meu lado está o Supervisor Antônio, ele que vai falar desta oportunidade com inscrições abertas desde a última segunda aqui em Cachoeira, mas também nas unidades do SESC de todo o país, né? Que boa essa oportunidade, oportunidade aí para quem já fez o nível fundamental e agora está dependendo de fazer o nível médio. Uma boa tarde, Supervisor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, telespectadores da TV Cachoeira. É um prazer enorme recebê-los em nossa unidade, ainda mais para nós divulgarmos o nosso tão sonhado EJA, né? Que é um novo programa que o SESC está oferecendo a partir deste ano. Então, a oportunidade é essa que basta a pessoa acessar o site para fazer a inscrição, não precisa nem vir presencialmente a uma unidade. Não. O candidato tem que ter 18 anos, né? Isso é um requisito muito importante. E, principalmente, ter concluído o ensino fundamental. Então, ele vai procurar no site lá do SESC, do SENAC, e vai preencher, o pré-candidato vai preencher as inscrições para estar se candidatando a esta vaga, que é um curso à distância, né? Esse é o nosso diferencial. O SESC, ele está promovendo esse curso EAD, né? De ensino médio, à distância, sendo que o aluno, ele terá que frequentar apenas uma noite presencial. Os demais é totalmente à distância, dando essa oportunidade de autonomia, onde o estudante poderá se organizar do horário que for mais flexível para ele, para assistir às aulas, que são todas organizadas e pensadas com muito cuidado a partir da nossa base nacional comum curricular e, principalmente, do novo ensino médio. Uma oportunidade, inclusive, para quem trabalha, porque essa uma vez por semana, de forma presencial, é à noite. Então, o pessoal pode assistir ali à aula online, no dia e horário que tiver disponibilidade, e aí vir aqui à noite, sem comprometer o trabalho, claro. Isso. As nossas aulas dessa segunda turma, onde nós estamos oferecendo 30 vagas, elas serão sempre nas terças-feiras. E o bacana é que as nossas aulas acontecem lá na nossa co-irmã, no SENAC, aqui de Cachoeira do Sul, onde é um espaço totalmente preparado para acolher com muito cuidado, muito carinho, os nossos novos estudantes. Oportunidade totalmente de graça, não tem custo sequer a inscrição, mas tem que comprovar a renda. Isso. O nosso curso, ele é de um programa chamado PCG, que é um programa de gratuidade, que ele dá oportunidade para as famílias que recebem até três salários mínimos. Então, o estudante que estiver concorrendo a esta vaga, terá que, lá no momento que ele estiver se escrevendo via site, via o formulário, comprovar essa renda bruta familiar de até três salários mínimos. Ok. Documentação. Quer salientar algum documento para o pessoal já de casa, já separar esses documentos e já deixar na mão para quando ir acessar o site? Isso, sim. O documento principal, que os nossos candidatos sempre ficam em dúvida, é o certificado de conclusão do ensino fundamental. Ou, se ainda, o estudante já está cursando o ensino médio ou realizou o primeiro ano do ensino médio ou o segundo ano do ensino médio, ou até mesmo ele está iniciando o terceiro ano e quer vir estudar conosco, ele tem que trazer o seu histórico escolar para a gente comprovar que ele já está cursando ou que ele já concluiu um dos anos do ensino médio. Uma baita oportunidade, né? Afinal de contas, a gente sabe aí o quão importante é, nesse momento, a gente ter esse curso, ter o nível médio, ao menos, para poder ingressar numa faculdade, daqui a pouco fazer um curso técnico, até porque a disputa no mercado de trabalho é bem grande. E os nossos estudantes também, eles irão ganhar um certificado de produtor cultural. Esse é outro diferencial que o SESC pensou em cada detalhe, porque eles também vão participar de momentos de como produzir um teatro, uma atividade cultural, deixando eles ainda mais preparados para o mercado de trabalho. E, além disso, é de incentivar a autonomia. Hoje, a gente sabe a correria que está no dia a dia, como você bem disseste, o trabalho nos cobra muita questão de horário. Então, já foi pensado nesse novo módulo, nesses três semestres. Isso é muito importante salientar também. O estudante irá concluir este curso de ensino médio, EAD, em três semestres. E aqui nós denominamos de módulo. Ele vai concluir durante três módulos. Então, em um ano e meio, ele já vai estar com o certificado em mãos. Claro, é muito importante se ele estiver frequentando todas as aulas presenciais e realizando as propostas, as atividades que estão à disposição deles lá na plataforma de estudos. Legal. Obrigada aí por todas as informações. O supervisor Antônio, aqui da unidade do SESC de Cachoeira do Sul, falando do EJA. Oportunidade para você que ainda não concluiu o ensino médio e está em busca, daqui a pouco, de concluir neste ano. Quem sabe aí seja a tua oportunidade. O site está aqui para fazer a tua inscrição aparecendo na tela. Então, é importantíssimo fazer. Vai até julho, então. Abriu na última segunda, como a gente falou. E aí as inscrições. Mas corre que são 30 vagas. Daniel, volto contigo.